Nós vamos chamar o Daniel Lian agora, Márcio Reis, Daniel Lian com uma entrevista importante, ele que já colocou no ar uma entrevista com o Caboclo, muito legal o trabalho do Daniel Lian. Vai estar repórter, hein? Daniel Lian é fera, faz de tudo. Espetacular repórter, né? Faz de tudo. Espetacular. E a Simone agradece essas viagens. Ah, sim, você fica livre daquele inferno em casa. E ele tem também um trabalho agora feito com exclusividade para a Jovem Pan com a esposa do Rogério Caboclo, né? Afastamento do marido da presidência, enfim, é um assunto muito legal. A gente vai acionar agora o nosso Daniel Lian, trazendo detalhes dessa entrevista exclusiva que ele fez aqui para a Jovem Pan. Agora a rádio que virou TV, Pan News, um sucesso. Posso acionar o Daniel Lian? Márcio Reis mandou eu esperar um titiquinho. Então a gente vai esperar quando eu tiver ok aqui, vocês me avisam. Mande a sua pergunta aqui, tem mais aqui, opa, dezão. O Lian tá lá no... Tá em Dubai. Dubai. Chique. Tá em Dubai. Lá tudo é barato. Uma laranja... A bênção para o Flávio Prado. Mais dez. Você vira o pastor, Flávio? Amém. É? É claro. Pingando, tá tudo certo. Opa, qualquer coisa. Daniel Lian, entrevista exclusiva aqui para a Jovem Pan. Vamos acompanhar atentamente. Fala, Lian, diretor de Dubai. Eu sei de todo o conteúdo da gravação. Então eu sempre estive e estou do lado do Rogério. Eu acho que isso é uma grande injustiça que estão fazendo com ele. Ele não é essa pessoa que tentam falar. Ele é um homem de família, um homem que agrega a família. Então é assim, eu acho que é um pesadelo. Sabe? Pesadelo. A senhora teve convívio também com esta mulher? A senhora conheceu ela? Ela sempre foi na nossa casa. Sempre foi muito bem recebida. Ela me falava as coisas, por exemplo, sobre esse relacionamento, que ela estava muito triste. Sobre o falecimento da mãe, do avô. O que eu não consigo entender é o que está acontecendo, o que aconteceu. Sobre esse momento que vive o seu marido. Ele falou que a importância da família, especialmente da senhora, é essencial para tentar atravessar esse instante. Como é que a senhora está lidando com todo esse panorama? A gente tenta dar força, ajudar e fazer com que a justiça seja feita, com que essa injustiça cesse, acabe. A senhora é mulher e esse caso, claro, gerou repercussão. O que a senhora diria para as mulheres em que vem hoje essa situação do lado de fora? Que não aconteceu. Foi realmente, como eu te falei, eu ouvi toda a gravação e foi tirada uma frase de um contexto que não era só aquilo. De uma conversa, eu estou do lado dele, eu estou do lado dele, eu estou de cabeça erguida e acho que a gente tem que ficar assim, porque não é verdade o que... Vocês estão casados há quanto tempo? Há 17 anos. E há uma confiança mútua no casamento. Exatamente, exatamente. Eu acredito nele e pude ver que isso não é verdade. A senhora acredita que ele será absolvido em tudo isso em relação a esta acusação ou será inocentado? Acredito, acredito. Tem que ter justiça nesse caso. Na sua opinião ele está sendo injustiçado. Ele está sendo muito injustiçado. Para a gente finalizar, a senhora pessoalmente, como é que está lidando com tudo isso emocionalmente? É muito complicado. Acho que a gente passou, eu passo, por uma fase de... É uma tristeza, é uma angústia. É acordar e falar, meu Deus, por quê? Sabe? Qual a razão disso tudo? Será que as pessoas são tão más assim de fazer e... Não é fácil, é bem difícil. Quero que tudo isso, como a senhora classificou um pesadelo, passe rapidamente. Sim. Está demorando até. Senhora Keila, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan, nessa entrevista especial e exclusiva para a televisão brasileira. Eu que agradeço. Obrigada. Muito legal, Lian. Parabéns. Excelente matéria. Parabéns pela matéria. Grande matéria, mano. Eu ouvi a Keila Girelli, que é a esposa... Não ouvi ninguém fazer essa matéria, é exclusiva do Lian. Esposa do Rogério Caboclo, exclusiva. O Daniel Lian, jornalista na essência, foi lá e viu. A Keila estava emocionada falando sobre esses temas aí, o Caboclo ao lado dela. E, por favor, a opinião de vocês sobre isso, é a primeira vez que eu ouço, que eu leio algo, nem para imprensa escrita, eu tinha ouvido a esposa do Caboclo falar sobre isso. E o que vocês pensam sobre o tema? Muda alguma coisa que vocês já tinham uma opinião formada? Podem ficar à vontade para falar. Olha, o primeiro destacando o espírito jornalístico. Espetacular. Parabéns ao Lian. Hoje as pessoas, elas desistem das coisas, nem tentam. Ah, não, isso aí não vai ser possível. E o grande jornalista, ele vai atrás e acaba conseguindo em algum momento. Então, parabéns ao Lian, foi uma lição de jornalismo. É muito difícil a gente emitir qualquer tipo de opinião, porque nós não temos conhecimento pleno dos fatos. É importante que os dois lados falem. Nós ouvimos as acusações, agora estamos ouvindo o lado da esposa do ex-presidente Caboclo. Existe uma série de fatores políticos envolvidos nesse tipo de questão, a gente sabe disso. Há uma série de interesses, de poderes. Mas qualquer situação que a gente diga, ah, mudou, não mudou, eu não tenho uma opinião formada. A gente sabe que existem vários fatores políticos. Ele é culpado, ele é inocente, realmente não dá para a gente saber. E a gente espera que isso seja esclarecido algum dia. É claro que existem fatores políticos. Ninguém sai de um cargo se tiver força política, independentemente do que tenha acontecido. Então o Caboclo claramente estava enfraquecido politicamente e aí acabou perdendo o cargo. Isso é uma coisa clara, evidente. Isso vale para qualquer lado onde tem a política envolvida. Agora, ele é culpado, ele é inocente? Aí fica impossível a gente saber alguma coisa, pelo menos pelo que a gente tem de informação. Quer falar disso? Eu acho a mesma coisa. É de foro íntimo isso, né? É uma coisa muito íntima, né? Eu senti uma grande sinceridade da esposa do Caboclo. Eu senti muita veracidade no que ela estava passando na olhinha. Quando você vê algo forçado, forjado, ou então a pessoa está encenando alguma situação, a gente que é um pouco rodado nisso, percebe na hora, né? Que aquilo lá é forjado, aquilo lá está sendo encenado. Não, eu senti veracidade ela estar lá com o marido dela, né? E não é fácil, é um abalo emocional, psicológico, muito intenso. Mas é o que o Flávio falou. CBF, gente. Poder muito grande, né? Dá uma olhada na história da CBF. Os interesses que os caras têm lá. Os interesses da CBF são amplos. E, economicamente, então, os caras arregalam um olho desse tamanho, né? Para estar à frente da CBF. É uma briga. Ah, e é o seguinte, ó. Sem nenhuma... Sem defender ninguém, sem acusar ninguém. Mas, é... Parece que todo mundo que está lá é santo agora, né? Não tem santo lá dentro. A gente sabe que não existe santo lá dentro. Então, vamos ver o que acontece. Eu acho que o caboclo não volta mais para a presidência da CBF. Não volta, porque a força política que tirou o caboclo de lá é maior do que a dele. Isso está na cara. Isso, para mim, está evidente. Mas eu, nessa questão de foro íntimo, não quero botar minha colher, não. Porque isso aí é ele que se resolva com a mulher. A mulher está expressando o que está do lado dele. Enfim, o que vale para mim foi essa matéria espetacular feita pelo Daniel Lian.